Oi, tudo bem? Vamos fazer no vídeo hoje este lindo vaso, belíssimo, decorativo para festas. Se você já gostou, dá o seu like aí pra mim e também se inscreva no canal, se você não for inscrito. O passo a passo é bem fácil. Vamos lá! Você vai utilizar uma garrafa e vai cortá-la nesta posição, mais ou menos 10 centímetros. Agora você vai pegar a parte que sobrou e vai utilizar a parte de cima, aonde será a base do nosso vaso. Vamos pegar a parte de baixo da garrafa e fazer um corte e introduzir a parte de cima, desta maneira, encaixando. Aperte bem pra ficar bem firme. Agora nós vamos pintar o vaso, mas vamos pintar por dentro, não pinte por fora. E eu esqueci de dizer, pra você fazer o boleamento aqui na parte de baixo e na parte de cima, com o ferro quente, para o trabalho ficar durinho. Utilizando a cola instantânea, eu estou colocando aqui em cima uma tirinha de EVA dourado. E para decorar o nosso vaso, nós vamos utilizar essas correntes de bolinhas. Você pode usar também correntinhas de pérolas. Primeiro, vamos cortar cinco bolinhas. Depois, vamos cortar nove bolinhas. Agora, vamos cortar treze bolinhas. Depois, dezessete bolinhas e vinte e duas bolinhas. Vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês aqui entenderem a sequência de como vamos cortar. Primeiro, cinco, nove, treze, dezessete e vinte e dois. Depois que cortarmos, então, todas essas correntinhas, nós vamos fazer uma colagem utilizando esses dois espaços da garrafa pet, que dá aproximadamente seis centímetros. Então, é só começar a colar. Primeiro, vamos colar as cinco correntinhas. Agora, vamos colar as nove correntinhas. Já colei aqui as nove correntinhas. Agora, vamos colar a treze, a dezessete e as vinte e duas correntinhas. E vamos fazer esse procedimento em toda a garrafa por cinco vezes. Eu fiz a colagem das correntinhas, já duas vezes. Agora, vou colar três, quatro, cinco. Eu já colei em todos os lados. São cinco lados que nós vamos colar as correntinhas. E agora, vou colar aqui embaixo uma tira de EVA também dourada. E na parte de baixo do vaso, eu vou colar uma tirinha de manta de strass. Mas, você pode utilizar aí o que você tiver em sua casa como acessório. E vou fazer agora um lacinho também de manta de strass. É só você franzir no meio e colocar esse detalhezinho para segurar o laço. Cole com a cola quente. E agora, você vai colocar ele no vaso, desta forma. Muito fácil de fazer, muito simples. E ele fica lindo. Dá para você usar como centro de mesa de festas, decoração da sua casa. Pode usar em vários eventos. E olha, fica bem barato e bem em conta. Espero que você tenha gostado desse lindo vaso. Se você gostou, dá o seu like para mim também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. E toque também no sininho de notificações. E compartilha para mim, se você puder. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí Tchau.